Essa história começou quando um pequeno grupo mexia com outros colegas da escola Ih, olha os óculos do José, que engraçados, nossa, olha o tênis da Letícia Ai meu Deus, será que eles vão mexer comigo também? Pensou a menina E não demorou nada até Antônio falar Ei, quantos hambúrgueres você comeu hoje? Como está estufada? Hahaha, foi uma gargalhada geral A menina não entendeu o que havia acontecido, mas de repente sentiu sua barriga crescer Nos dias que se seguiram, ela se olhava no espelho e se via estufada No outro dia, no intervalo das aulas, um dos seus coleguinhas falou Isso mesmo, você está estufada e seus cabelos parecem um cogumelo Ai, agora são os meus cabelos que parecem um cogumelo? Afligiu-se A menina começou a se sentir esquisita, sem vontade de fazer suas atividades escolares Os colegas nunca mexiam com ela na frente da professora, mas sim quando desciam para o intervalo E ela foi se isolando, isolando Acho que ninguém gosta de mim, não tenho amor nem amizade de meus colegas Entristecia-se Em casa, os pais começaram a perceber que algo estava errado Sem que ela soubesse, foram conversar com a professora Ela lhes disse que a menina estava mesmo mais quieta na sala de aula E queria verificar o que estava ocorrendo A professora ouviu a menina e falou aos alunos que chamaria os pais deles para conversar E ensinou a todos que quando colocassem os pés dentro da escola Cada aluno deveria ter o objetivo de ser uma pessoa melhor Melhor no respeito ao próximo, melhor no jeito de falar, melhor no jeito de escrever, de calcular E a turma foi ficando silenciosa, pensando sobre tantas diferenças na natureza Como as pintinhas numa joaninha, os desenhos nas asas de uma borboleta Tanta diferença no universo Enquanto tentavam ampliar seus pensamentos para compreender melhor a vida Alguns alunos chegaram até a suspirar A professora então perguntou se alguém gostaria de fazer companhia à menina Quer saber como termina essa história? Leia no livro Bullying não é amor Nas melhores livrarias A professora então perguntou se alguém gostaria de fazer companhia à menina Obrigado.